O projeto Férias na Escola foi lançado no Colégio Estadual em Tempo Integral professora Noêmia Rego, no bairro de Valéria, em Salvador. A iniciativa vai oferecer oficinas e outras atividades culturais e educativas a 120 mil estudantes em cerca de 500 escolas da Bahia até 31 de janeiro. Neemia Santos está interessada nas atividades esportivas. As atividades que eu já tenho em mente de fazer aqui, o esporte, como o basquete, eu gosto muito, e também a capoeira. O governador Jerônimo Rodrigues participou do lançamento do projeto junto com o vice-governador Geraldo Júnior e também inaugurou as obras de ampliação e modernização da unidade escolar. Nós temos escola do campo, escolas indígenas, quilombolas, a Bahia inteira está com essas escolas abertas. E a intenção minha é que a gente possa continuar conversando com os prefeitos para que os prefeitos também, em alguns lugares onde puder, ano que vem, possam fazer. O investimento do governo do estado é de mais de 11 milhões e meio de reais. Com a proposta de fortalecer o vínculo e a participação estudantil, o projeto também oferece alimentação para todos os participantes, com duas refeições diárias. Esse projeto, escola nas férias, para a gente, ele tem grande potencial, inclusive porque parte desses estudantes, a única refeição que eles fazem é na escola. Então nós estamos dizendo que estamos abrindo a escola para ofertar alimentação escolar para esses estudantes em toda a Bahia durante as férias.